Como eu disse em outro vídeo, eu vou falar um pouco do sistema que eu uso aqui de monitoração A galera me pergunta muito qual que é a placa de áudio que eu uso, etc E está aqui, eu uso a FoxRite, é uma Scarlett 6i6, 6i6 Eu uso com o Mac aqui, acabamos de passar o som, então eu tenho esse tempo para falar um pouco da minha placa de áudio São quatro entradas, uma interface de quatro entradas, sendo duas com o pré aqui na frente Aí como eu faço? Esse primeiro canal aqui, eu uso a bateria, então vem toda a batera no sistema que a gente tem Todos os canais da bateria, e eu consigo no iPad ou no próprio Mac, iPhone, ou você aí que está com Android O Gabriel Ratum está com Android também, que tem o software, que você consegue controlar toda a mixagem Então se eu tenho alguma coisa no meio da música, falhou alguma coisa que eu preciso ouvir melhor Eu já dou um grito aqui do lado, Ratum aumenta não sei o que, ele vai lá e já aumenta na hora e está tudo certo Então tudo vem dentro desse canal aqui, canal de batera O segundo canal é a banda, aí vem a banda toda aqui, obviamente sem a bateria Então eu também tenho toda a mixagem da banda separada, então eu quero aumentar um pouco de baixo, um pouco de guitarra, voz, está tudo certo Vem tudo nesse canal aqui Aí eu tenho os prés separados dela também, se eu quiser um volume geral Do primeiro canal é só aumentar o pré aqui, ou do segundo é só aumentar o outro pré aqui E como eu faço com o click e com o sample, todo mundo pergunta, você dispara alguns teclados, tem alguns efeitos no meio do show Aí eu ouço direto da monitoração aqui do Mac Então fica tranquilo que eu não preciso voltar, eu mando para o pessoal aqui o click e o sample para a mesa E não preciso voltar de novo aqui porque eu já consigo controlar direto do Mac Então a placa de áudio tem essa função de uma espécie de mesa, só que a parte de software dela fica no computador Então eu consigo controlar tudo dentro e fazer o roteamento de canais, tudo dentro do Mac Aí vamos falar das saídas dessa placa, vem cá Chega aí Gabriel, mostrar aqui para a gente Aqui, como eu disse, ela tem quatro entradas Então tem as duas entradas com o pré lá na frente e duas entradas aqui atrás, está vendo? Line inputs, que é o 3 e o 4 Esse aqui eu não uso, porque eu não preciso usar aqui para essa função que eu uso aqui na banda Eu não preciso, não tenho necessidade de usar isso aqui Agora, saídas, que isso aqui é super importante Bom, eu tenho quatro saídas nela aqui, que é os direct outs, quatro E o que eu mando? O sample, que são os teclados Eu mando o sample, os teclados, os efeitos que tem Vão em um canal E o click vai em outro canal Então o pessoal lá, toda a banda inteira tem o click e o sample separado também Todo o sistema que eu tenho separado, toda a banda tem também Então ninguém depende do volume de ninguém para poder fazer a sua própria monitoração E isso aqui salva a vida do ao vivo Porque todo mundo precisa de uma coisa que seja prática E consigo fazer tudo isso que a gente faz aqui no ao vivo E a Focusrite oferece essa opção que é de quatro entradas Que às vezes para alguma coisa auxiliar eu acabo usando o 3 e o 4 Mas para o show aqui do Angra está tudo certo Porque eu tenho toda a bateria separada Mas se fosse alguma coisa instrumental que eu mando separado Aí eu consigo mandar de repente o over e o bumbo E aqui eu consigo usar a guitarra e baixo, por exemplo Então é bem tranquilo de fazer Então eu tenho a opção de ter essas quatro entradas E os quatro direct outs Que é super importante para fazer uma mandada separada Para rotear os canais Para a banda inteira não ficar dependendo só do meu volume Beleza? Então é isso Essa aqui é a Foxrite Scarlett 6i6 É isso que eu uso ao vivo Que muita gente perguntou Então está certo Esse cabo aqui vem com ela Está vendo? Vermelho já da cor dela aqui Você tem um switch aqui para ligar e desligar E bom, é isso Beleza? Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado aí do equipamento que eu uso E tem ajudado a esclarecer um pouco Como que faz essa monitoração ao vivo Para quem tem dúvida Para quem nunca saiu na estrada Esse aqui é meio que os bastidores do que você ouve no PA E tem ajudado a esclarecer um pouco E tem ajudado a esclarecer um pouco E tem ajudado a esclarecer um pouco E tem ajudado a esclarecer um pouco